Sete horas e quarenta e sete minutos, reflexão do dia, pegue sua Bíblia, se puder, vamos abrir a Bíblia e ler a Palavra de Deus. Vamos para o livro de Gênesis. Quem não pode, tem muitos irmãos que estão aí no carro, no metrô, dirigindo, não pode parar nem pegar a Bíblia, mas você pode ouvir a Palavra de Deus, mas quem estiver em casa e puder pegar a Bíblia, fica bem melhor quando a gente acompanha a leitura, não só ouvindo, mas também lendo. A gente vai ler hoje no livro de Gênesis, capítulo vinte e cinco, vamos ler dois versículos, depois a gente vai para vinte e sete, versículo quarenta e um. Gênesis vinte e cinco, versículo vinte e sete, vamos ler aqui. Versículo, capítulo vinte e sete, versículo, melhor dizendo, capítulo vinte e cinco, versículo vinte e sete. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac e a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Vamos para o capítulo vinte e oito, vinte e sete, melhor dizendo. Vamos para o versículo quarenta e um. Vinte e sete e quarenta e um. Diz assim. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca as suas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te, Alabão, meu irmão, em Arã. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão. E se esqueça do que lhe fizeste, então enviarei e te farei vir de lá. Porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaac, enfadada estou da minha vida por causa dos filhos de Ete, das filhas de Ete. De Jacó, Tomás, mulher das filhas de Ete. Como estas são das filhas desta terra? Para quem me será a vida? Vamos parar aqui no 46. Queridos, estamos diante de um texto bem interessante. Enquanto eu estava lendo, eu lembro de ter ouvido de uma adolescente que estava querendo sair da igreja. Estava dizendo que... E ela dizia assim, eu às vezes canso de ouvir a palavra porque são as mesmas histórias. A Bíblia não tem história nova. São as mesmas histórias. Eu lembrei, enquanto eu estava lendo, me veio isso na mente. A gente lê realmente... E eu disse para aquela menina, eu disse, realmente a gente lê sempre as mesmas histórias. Mas o Espírito Santo sempre nos dá algo novo nessas mesmas histórias. A Bíblia não é reeditada. Ou a Bíblia não é um livro em série que todo ano, de tempos em tempos, sai uma nova série com novas histórias. A Bíblia é um livro que conta a história, claro, mas história de um povo, história da humanidade, história de salvação. E fui conversando com aquela moça, ela disse, mas são as mesmas histórias. Ela não tinha apetite pela palavra de Deus. E quando eu leio essa história aqui, de Exaú e de Jacó, do capítulo 25, onde a gente leu, eu estava falando no início, não no início desse capítulo, mas no versículo 24, fala que quando Rebeca dá a luz a Exaú e a Jacó, não é? E depois do 27, que a gente leu, fala da fuga de Jacó para Padarã. E, como falei, são histórias que nós já conhecemos. Mas, às vezes, a gente lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, Deus nos dá coisas novas nas mesmas histórias. Então, a palavra de Deus, ela não é fadonha, ela não é cansativa. Pelo contrário, a própria palavra de Deus diz que ela é nova a cada manhã. Escutem, ela é nova, ela não se renova, porque ela não fica velha. Então, sempre nós temos algo para aprender da palavra de Deus. E, para ir diretamente ao que eu quero falar-vos nesta manhã, eu gostaria de falar de Jacó, eu quero dizer que o crescimento e o desenvolvimento da fé, do caráter, e o amadurecimento de Jacó, só aconteceu quando ele saiu da sua zona de conforto. Jacó, a gente sabe que o nascimento, eles eram gêmeos, né? Jacó e Ezaú. Deus falou com Rebeca, dizendo que ela tinha dois filhos no seu ventre, e eles dois estavam brigando no seu ventre, entre eles, né? Dentro do seu ventre, porque as crianças mexiam muito, e ela vai consultar Deus, o que é aquilo, o que é que está acontecendo. E Deus diz para ela, há duas nações no teu ventre, são dois povos, e eles se dividirão, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Rebeca pegou aquela palavra. Rebeca já sabia que o mais novo seria maior do que o mais velho. Quem nasce primeiro não é Jacó, quem nasce primeiro é Ezaú. e Rebeca já, a partir daquele momento que Deus fala com ela, ela já escolheu seu favorito. Isso é um erro, não é? A gente não vai entrar na questão da maternidade, mas é um erro. Mãe e pai não podem ter filhos prediletos. É claro que tem um filho que se chega mais, tem características de personalidade, mais parecida com a mãe, ou mais parecida com o pai, acaba tendo afinidades, mas não pode ter prediletismo. O caso de Rebeca e Isaac, eles escolheram seus filhos prediletes. A Bíblia diz que esses meninos nasceram, Ezaú nasce primeiro, depois nasce Jacó, e ali no parto, quando ela percebe que Ezaú é o mais velho, ela já tinha ouvido da parte de Deus que Ezaú seria o povo menor e o mais velho, e ele como mais velho serviria ao mais novo, que no caso era Jacó, que nasceu, nasceram no mesmo dia, mas enfim, como um nasceu primeiro, seria o mais velho. E tem a questão da primogenitura, que era o primogênito, herdava a liderança da casa, os bens do pai quando ele morresse, e tomava a liderança da família. E além disso tudo, existia uma bênção de Deus sobre o primogênito. Só que Deus disse a Rebeca que o mais novo seria maior do que o mais velho, e o mais velho serviria ao menor. No caso, Jacó teria uma posição de liderança, seria mais forte, e Ezaú, que era o mais velho, serviria a Jacó. Era basicamente isso, e a gente não vai entrar em detalhes. Rebeca, a Bíblia diz que esses meninos cresceram. Então, Ezaú se torna um varão da caça. Ele era do campo, ele gostava de caçar, ele gostava de ir atrás dos animais e caçar. E gostava também, costumava preparar essa carne de caça para o pai. Já Jacó, a Bíblia diz que ele era um varão simples, que habitava nas tendas, e isso traz muitos pensamentos à nossa mente. Eu vou tentar resumir aqui o máximo. Varão era um... Jacó era um varão simples, que habitava nas tendas. Já Ezaú era aquele rapaz que ia à caça e gostava dessa atividade. Queridos, a gente vê aqui que, no versículo 28 que a gente leu, a Bíblia é enfática, clara e objetiva. E amava Isaac e a Ezaú, porque a caça era de seu gosto, quer dizer, ele gostava de carne de caça, ele gostava da forma que era preparada a caça. Por causa disso, ele amava a Ezaú. Porém, a Jacó, no caso, mas Rebeca amava Jacó. Era como se Jacó ficasse... Não era como se Jacó ficava mais em casa, nas tendas. Ele gostava das atividades domésticas, cuidar dos animais, não ir atrás do animal para matar o animal, caçar, fazer um guisado, fazer um preparo e trazer para o seu pai. Não era o estilo de Jacó. Jacó era pacato, Jacó era de casa, de atividades domésticas. Jacó ficava muito perto da mãe e sabia que a mãe o tinha como predileto. Assim como Ezaú sabia que Isaac lhe amava e também o tinha como filho predileto. Esses meninos eram gêmeos e tinham essas características que aqui eu falei. E a Bíblia diz que também no versículo 29, de capítulo 25, estamos em Gênesis 25, 29, que Jacó cozeram guisado e veio a Ezaú do campo e estava ele cansado. Veja, Jacó tinha o costume até de cozinhar. Como ele ficava muito nas tendas, nas atividades domésticas, Jacó sabia também cozinhar e ficava mesmo muito dentro das tendas. Atividades domésticas também da época não era só ficar nas tendas e organizar as coisas, não era só atividades domésticas no sentido de dentro da tenda, dentro da casa, mas também criar os animais e estar junto dos animais. A gente vê nesse contexto aqui, por exemplo, que as mulheres pastoreavam ovelhas, elas cuidavam dos animais também. Então, Jacó era esse tipo de pessoa que desenvolvia atividades mais domésticas e até atividades que poderiam ser desenvolvidas ou feitas por mulheres. Era um homem mais pacato, era um jovem mais pacato. Ezaú era aquele que gostava muito de adrenalina, de caça e desbravar e correr e ir atrás. Jacó não era assim. E Rebeca protegia esse menino. Rebeca sabia que existia algo de Deus na vida de Jacó, porque foi Deus que falou a ela. Não que estava certa ela fazer isso. Deus falou algo a respeito de Jacó e de Ezaú, mas ela não tinha que escolher um predileto, porque os dois eram filhos. E ela falha nisso. Como eu disse, eu não quero entrar no mérito daqui da maternidade de Rebeca. Mas o que eu quero dizer é que Jacó era protegido por Rebeca. Jacó, ele tinha uma afinidade com Rebeca. Mas Deus tinha algo na vida de Jacó. E Jacó, ele foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que ele, que lá em Romanos, capítulo 9, diz que Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Ezaú. É o próprio Deus quem faz essa escolha, mas não só por mérito da escolha de olhar e querer e gostar. não é isso só. Era porque existiam características em Jacó que agradavam a Deus e que ele poderia desenvolver o projeto de Deus. E está no capítulo 9, de Romanos, versículo... versículo... 10, diz assim, não somente esta. Romanos 9 e 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, diz Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de segunda eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por quê? Por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Ezaú. Versículo 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecei, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. E aí a Bíblia diz que Deus escolhe a Jacó e aborrece Ezaú. A gente vê também, que não somente por isso, porque Deus simplesmente escolheu por escolher, não foi uma escolha de olhos fechados, era porque Jacó tinha essas características que Deus queria para continuar o patriarcado, que começa com Abraão, Isaac, e depois a Jacó. Não tinha condições pelas características, pela personalidade, e o caráter acima de tudo, de Ezaú, de ser Abraão, Isaac e Ezaú. Então, Deus escolhe a Jacó. Ele tinha essas características. Porém, Jacó vivia debaixo da asa da mamãe. Eu vou colocar assim, e para os irmãos que estão fora de Pernambuco, talvez a expressão, não sei se é muito é muito nosso, nordestino, os irmãos baianos também entendem. Ele era o queridinho de manhinha. Como a gente diz assim, manhinha vivia protegendo Jacó. A mamãe vivia protegendo esse filho, porque ela ouviu de Deus, que Deus tinha algo na vida dele. Deus não abandonou Ezaú. Deus também fez Ezaú, um homem forte, grande, cresceu, mas Ezaú aborrecia a sua mãe, desobedecia seus pais. Ezaú tomou filhas de outros povos para se casar. Ele era uma pessoa incontinente, inconstante, e isso aborrecia seus pais. Jacó era aquele jovem pacato, de casa, como a Bíblia diz, simples, habitando em tendas. Porém, Deus tinha algo grande na vida de Jacó. E para isso acontecer, e Deus desenvolver esse plano, era necessário que ele saísse debaixo da asa da mamãe, debaixo da asa de manhinha, debaixo da asa da proteção da mãe, porque ele tinha um lugar especial no coração de sua mãe. E a gente vê que Deus começa a desenvolver essa história. Infelizmente, Rebeca tenta ajudar, dar essa ajuda a Deus. É o mesmo erro de Sara, Sara tenta ajudar a Deus. Essa frase é até absurda de falar. Ninguém ajuda Deus em nada. Ninguém ajuda Deus em nada. Deus não precisa da nossa ajuda. Sara tenta lá ajudar Deus a cumprir a promessa com H. Rebeca faz a mesma coisa. Tenta ajudar a Deus a fazer Jacó de maior do que Esaú. Aí vem aquela questão da comida, da bênção, e eu não quero entrar nesse detalhe. E Esaú e Jacó, junto com o plano, tramado com Rebeca, enganam a Isaac. Isaac abençoa Jacó e ele rouba a bênção do seu irmão. E a Bíblia diz no capítulo 27 que Esaú diz no seu coração, quando o meu pai morrer, depois do luto, eu vou matar Jacó. Rebeca, a protetora, a que armou todo o plano, porque foi ela. Ela foi a arquiteta do plano. Ela que planejou tudo e Jacó executou. Ela ajudou a Jacó a executar, porque ela prepara a comida para Jacó levar e enganar seu pai. Ela agora já ajuda de outra forma. Diz Jacó, vai para o meu tio, lá em Padarã, vai para Labão, fica por lá, porque teu irmão quer te matar. E Jacó foge. Quando Jacó foge da casa dos seus pais, porque Esaú quer matá-lo, porque ele rouba a bênção de Esaú, é a partir desse momento que ele sai da zona de conforto que Deus começa a desenvolver o que Deus tinha na vida dele. Enquanto ele estava debaixo da proteção de manhinha, debaixo da proteção de mamãe, debaixo dos cuidados de Rebeca, assim que a gente fala aqui no Nordeste, manhinha, enquanto manhinha estava cuidando, qualquer coisa eu recorro à minha mãe, qualquer coisa eu corro no mamãe, estou aqui, olha Esaú está me ameaçando, e a mãe ia lá e protegia. Olha Esaú está com raiva de mim, olha isso. enquanto ele estava na proteção de sua mãe, você vê que nada se desenvolve, vai ficando ainda na mesmice, mas quando ele sai, quando ele vai de caminho, fugido, a Padarã, a Bíblia diz que no meio do caminho, quando ele chega em Berseba, estamos agora em Gênesis 28, ele se deita para dormir porque ele está cansado, pega uma pedra que faz a sua cabeceira, e a Bíblia diz que ele sonhou e teve um sonho que viu uma escada, versículo 12 do capítulo 28 de Gênesis, essa escada, o topo tocava nos céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela e Deus começa a revelar o que ele tinha na vida dele, o que Deus tinha na vida de Jacó, porque o que ele sabia era o que Deus tinha falado para sua mãe, ele até então não tinha ouvido a voz de Deus, não tinha nem espaço para isso, porque era a sua mãe que colocava todas as suas expectativas nele, esperava dele, porque Deus me disse que esse vai ser maior do que aquele, era todo um projeto, mais da mãe do que do filho, mas Deus tinha algo na vida de Jacó, e foi quando ele saiu da sua zona de conforto, da proteção de sua mãe, saiu de dentro da tenda que ele vivia confortável, de forma, ele não vivia grandes aventuras como Exaú, estava sempre em casa, gostava só de cuidar ali do gado, das atividades domésticas, quando ele sai da zona de conforto, Deus começa a se revelar ao Jacó, ele tem essa visão, e Deus vai desenvolvendo, não é, e Deus diz que vai cumprir, ele diz que, é, ele é o Deus de Abraão, de Isaac, teu pai, esta terra que tu estás, eu vou te dar, e Deus começa a fazer promessa a ele como patriarca agora, que ele seria o patriarca, e seria o Deus de Abraão, de Isaac, e seria o Deus dele, de Jacó, eles chegam lá na casa de Labão, ele trabalha por Raquel, casa depois, é dada Leia, depois Raquel, começa a prosperar, muitas coisas acontecem, muita prosperidade, a gente não vai entrar em detalhes, chega um momento que ele prospera tanto, capítulo 30, versículo 43, diz, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos, ele cresceu tanto, chegou a fazer um acordo com o seu tio, que todos os seus, os animais salpicados e malhados seriam deles, e ele se afasta um pouco do seu tio, e cada vez mais que ele colocava aqueles animais ali na frente daquelas varas, e eles, os animais crescem, e é grande, Deus desenvolve mesmo, faz dele um homem grande, rico e próspero, mas depois que ele saiu da sua zona de conforto, queridos, eu não vou entrar mais em detalhes porque o tempo já se foi, mas eu acredito que você já entendeu o que a Bíblia nos ensina nesta manhã, que às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto para Deus desenvolver o que tem nas nossas vidas, ficar protegido dentro de casa ou protegido por alguém ou na segurança de alguém, na segurança porque esse emprego que eu tenho vai me sustentar, vai pagar as minhas contas, a família que eu tenho, está tudo muito bem, a gente esquece que existe um plano de Deus para ser desenvolvido nas nossas vidas, e quando a gente sai da zona de conforto e vai para o deserto e vai de caminho como aconteceu com Jacó em Berseba, Deus se revela e vai desenvolver o plano dele nas nossas vidas, como aconteceu com Jacó muitas vezes pode acontecer com você, comigo, conosco, enquanto estamos na nossa zona de conforto, está tudo muito bem, temos a proteção dos pais, temos a proteção de alguém, está tudo confortável, tudo que eu faço eu volto para a minha casa, no final do mês tenho o meu salário, está todo mundo gozando de saúde, está todo mundo bem, mas se existe algo que Deus quer fazer, muitas vezes Ele vai mexer no nosso ninho, deixa eu ler para você um versículo que está lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 11, veja o que a Bíblia diz, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estenda as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho, Deus está falando aqui através desse cântico de Moisés, que o que foi que Deus fez com a nação de Israel, como uma águia que mexe, que bagunça o ninho, mexe no ninho para que aquelas águias, aqueles bebês dela, os filhotes da águia, saiam do ninho, ela força os passarinhos ali, bebês, a saírem do ninho para que eles comecem a pegar força nas asas e às vezes eles caem, a águia vai por baixo, pega seus filhotes, coloca em suas asas e traz de volta ao ninho, esse é um exercício que a mamãe águia faz com seus filhotes, bagunça o ninho, aquele lugar que era confortável, fofinho, construído por mamãe, está muito bom, mas ela sabe que esse bebê passarinho, esse pássaro, esse bebê, o filhote dela não vai aprender a voar se ela não enxotar eles do ninho. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio, que Deus fez isso com o seu povo, bagunçou o ninho, mexeu no ninho para que eles voassem, aprendessem a voar, e a Bíblia diz que, mas Deus não permitiu que eles caíssem, quando eles estavam caindo, a águia, pega seus filhotes nas asas e traz de volta ao ninho, e a Bíblia diz que Deus fez isso com o seu povo, quando eles caminhavam para o deserto, estavam acomodados, lá no Egito, mesmo como escravos, estavam acomodados, e Deus bagunçou aquele ninho, mas Deus estava com eles no processo, assim aconteceu com Jacó, e assim muitas vezes acontece conosco, a gente está confortável na nossa vida, tem aquela vida que já nos acostumamos, já está bom, eu vou para a igreja no domingo, cultuo ao Senhor e volto para a minha casa e só vou no outro domingo, não preciso estar na igreja todo dia, não preciso participar de culto de oração, entrar na comissão, participar de nada, já está bom, só vou no domingo, e talvez vou para o ensaio do conjunto, e já está bom, não quero mais preocupação para mim, já está ótimo, vou trabalhar todos os dias, eu dou o meu dízimo, sou fiel a Deus, obedeço as autoridades, e a minha vida está muito boa, mas deixa eu te dizer algo, se Deus te fez uma promessa, se Deus disse que quer desenvolver um projeto na tua vida, Ele vai bagunçar um ninho, assim como fez com Jacó, se Deus quer que você voe como águia, e não como um pardal, o pardal voa abaixo, a águia voa alto, se Deus quer te fazer voar com asas como águia, Ele vai sim despertar você do ninho, e vai tirar você da zona de conforto, talvez o que você está passando seja isso, talvez Deus está querendo desenvolver algo, te levar a outro nível de vida espiritual, não estou falando de nível para subir não, é para descer, vida espiritual não é subir, é descer, cavar mais o poço, buscar mais águas profundas e cristalinas, isso é só através da oração, é só através da comunhão com Deus, e muitas vezes, Deus permite, e Deus provoca, tem coisa que Deus permite, mas tem coisa que Deus provoca, como a águia, que vai lá propositalmente, bagunçar o ninho, empurrar seus filhotes para fora do ninho, para que eles aprendam a voar, se a águia não faz isso com seus filhotes, os filhotes não aprendem a voar de jeito nenhum, vão ficar lá atrofiados, suas asas não vão desenvolver, eles vão ficar igual a galinha, as galinhas tem asas, mas não voam, mas a águia foi feita para voar e voar alto, a Bíblia diz que, assim como a águia, desperta o seu ninho, e se move sobre os seus filhos, e depois estenda as suas asas, assim também Deus fez com o seu povo, e assim também Deus fez com Jacó, enquanto Jacó estava debaixo da proteção de mamãe, da proteção de Rebeca, dentro das tendas, tudo direitinho, o plano não foi desenvolvido, mas a partir do momento que ele sai da sua zona de conforto, ele vai no seu caminho com medo, preocupado de ser alcançado pelo seu irmão, é aí que Deus começa a desenvolver o plano dele na vida de Jacó, nós não iremos entrar nesses detalhes, o tempo já se foi, e são vários acontecimentos, a visão da escada, Jacó, ele prospera lá em Labão, depois Jacó quer voltar, separa-se de Labão, Exaú vem ao seu encontro, ele tem um encontro com Deus, e luta com o anjo no Val de Jaboque, Jacó se torna o que Deus queria que ele se tornasse, mas primeiro, o ninho foi bagunçado, e ele saiu, debaixo da proteção da sua mãe, ele saiu da sua zona de conforto, e Deus cumpriu com o seu propósito, deixa eu te dizer algo, eu já fecho a Bíblia neste momento, finalizando, dizendo que muitas vezes, para que projetos e planos e propósitos de Deus sejam desenvolvidos, desenrolados nas nossas vidas, é necessário sairmos da nossa zona de conforto, da nossa vida ordinária, quieta e tranquila, para que Deus cumpra os propósitos dele na nossa vida, às vezes Deus te falou algo, Deus te disse que tinha algo para desenvolver na sua vida, já se passaram anos, e continua tudo na mesma, mas se você sente que seu ninho está sendo bagunçado, se você sente que seu ninho está sendo mexido, algumas coisas estão saindo do lugar, que você não está mais sentando e descansando como antes, mas precisa buscar mais e orar mais, de repente, talvez, Deus está fazendo, provocando essa situação para que ele te leve para o propósito que ele tem na sua vida, para que ele te leve para o plano, para o destino que ele tem para a tua vida, nesta manhã, não reclama da prova, não reclama do sofrimento, não reclama porque a tua zona de conforto foi mexida, agradece a Deus, Deus está desenvolvendo você, fortalecendo as tuas asas e te fazendo prosperar, foi o que aconteceu com Jacó, também pode acontecer nas nossas vidas, o importante é entender o que Deus está fazendo, entende nesta manhã que Deus não está querendo te ferir, te matar, não, nada disso, ele está querendo te dar experiência, ele está querendo fazer você chegar no plano que ele estabeleceu para você, que Deus abençoe você em nome de Jesus.